Olá, seja bem-vindo ao Memória de Locadora. Hoje é quinta-feira e a gente sabe que tem análise do jogo da Epic Game. E o jogo da vez é Homeworld Deserts of Karak. É um RTS, sim, é um jogo para quem gosta de estratégia. Sei que muita gente gosta de estratégia, mas estava esperando um jogo diferente essa semana na Epic, porque está muito parecida a pegada de jogos que eles estão lançando toda semana de graça. Sei que é de graça, não tenho o que reclamar, mas dessa vez eu estou sim reclamando. Então não se esquece de se inscrever no canal, partiu, vamos para essa mini análise de Homeworld. Cara, a análise de hoje vai ser bem simples, porque é um jogo de RTS que se passa em um deserto. Ele tem outros jogos dessa franquia que foram muito bem recebidos. A galera que conhece o jogo sabe do que eu estou falando. Só que é o seguinte, Deserts of Karak parece ter vindo de uma realidade alternativa onde jogos de estratégia não são moldados exclusivamente para o competitivo nem requerem horas e mais horas de guias para se tornar minimamente competente. Cara, quem está acostumado com esse jogo diz que Homeworld Deserts of Karak é como se sentar numa poltrona confortável, tomar um gole de um bom whisky e pedir que uns milhões de tanques explodam tudo pela frente. O que tudo indica é fácil de entender como a mecânica do jogo funciona. Tem outros jogos que são mais espaciais, mas essa versão se passa definitivamente em um planeta. Só que ela é bem mais simples para você que não está acostumado a jogar jogos como RTS. O jogo parece que tem um multiplayer muito bom. Quem joga esse multiplayer fica apaixonado. Já no modo campanha, a história é revelada em monólogos desanimadores. O game possui mais de 15 horas, né? 15 horas de campanha que eu estou falando. Dá para você jogar muito essa narrativa de Homeworld. Eu tenho certeza que para quem gosta do estilo, tenho certeza que vai gostar bastante. Eu não gosto do estilo, quer dizer, até gosto. Para mim, jogo de RTS é o Age of Empires ou StarCraft. Esse aqui eu sei que tem um balanceamento bom. Eu sei que a galera gosta muito. Ele vem de outros jogos também tão conceituados quanto. Mas não me pegou de jeito nenhum. Mas está lá. É de graça. Vou baixar sim. Deixa aqui nos comentários se você vai baixar esse jogo. Foi dificílimo fazer essa análise. É um jogo de RTS. Coisas se sabe sobre ele na internet. Poucas pessoas falam sobre ele. Então realmente é para a galera que é mais nichada mesmo. Beleza? Eu sou o Fabrício Braz e até o próximo vídeo aqui no Memória de Locadora. Valeu pessoal.